Loqueta Music, os melhores lançamentos Você sabe bem que eu não consigo te evitar E essa madrugada nós acordamos a vizinha Oi, como cê tá? Eu, quero saber a cor da sua calcinha Eu, algo cê vai gostar Eu, tenho que te deixar molhadinha Cê pode fumar se quiser E beber se quiser Não vale se apaixonar Oi, oi, como cê tá? Como cê tá? Eu, quero saber a cor da sua calcinha Eu, algo cê vai gostar Eu, tenho que te deixar molhadinha Cê pode fumar se quiser E beber se quiser, beber se quiser Tá na bola, tá, oh baby Quero saber a cor da sua calcinha Loqueta Music, os melhores lançamentos Oi, voar e te buscar Oi, voar e te buscar Já que cê tá dizendo que não quer dormir sozinha Você sabe bem que eu não consigo te evitar E essa madrugada nós acordamos a vizinha Oi, como cê tá? Eu, quero saber a cor da sua calcinha Eu, algo cê vai gostar Eu, tenho que te deixar molhadinha Cê pode fumar se quiser E beber se quiser Oi, voar e te buscar Oi, voar e te buscar Oi, voar e te buscar Como cê tá? Como cê tá? Como cê tá? Oi, como cê tá? Eu, eu, algo cê vai gostar Eu, tenho que te deixar molhadinha Cê pode fumar, 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 se quiser E bebezite, 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 bebezite Oi, como cê tá? Viu? Quero saber a cor da sua calcinha amanhã Como cê vai gostar? Tenho que te deixa molhadinho